Bom, está plantado, inserido em todos os jornais brasileiros, o decreto do presidente Michel Temer do indulto de Natal de 2017, válido daqui pra frente. Durante um ano, até 2018, porque evidentemente no Natal do ano que vem, haverá outro decreto de outro indulto, de outro presidente da República. Tem havido um certo exagero, principalmente do promotor Daltão Dallagnol, sobre as acusações contra Temer de ter praticado uma grande benesse contra todos os corruptos brasileiros. Isso não é verdade no sentido de que carece de exatidão, como diz Chico Buar. Bom, começa que o Instituto do indulto, como ensinava o professor Basileu Garcia, objetiva simplesmente ou a correção de erros ou demasias da justiça, ou premiar o condenado exemplar para quem a pena, antes do livramento condicional, e eu vou falar sobre isso, antes do livramento condicional, já se mostra manifestamente desnecessária. Por que que o Basileu Garcia diz isso? Porque a finalidade da pena é ressocializar. E se a pessoa, num determinado cumprimento da pena, antes do livramento condicional, já está refeito, já tem contrato de trabalho, já se recompôs com a família, não há razão para ficar preso, então a lei cria normas para que ele seja solto. E o indulto, um dos três pontos do Executivo, o indulto, graça e a anistia, anistia é sempre para crimes políticos, a graça pouca gente conhece, mas é um ato imotivado do presidente da República para determinada pessoa, quando a pessoa condenada, sei lá, 40, 50 anos, está lá dentro e se torna, por exemplo, um grande cientista. Não tem no processo de execução uma forma de tirá-lo da cadeia. Então o presidente da República pode imotivadamente conceder-lhe a graça. O Brasileu falou um indulto antes do livramento condicional. Por quê? Porque independentemente de qualquer presidente da República, ou de qualquer ato de indulto, já existe no Código de Processo Penal e no Código Penal brasileiro, que são de 1943, regras para soltar a pessoa antes de cumprir a pena. Definidos no artigo 83 do Código Penal, por exemplo, desde que tenha aptidão para o trabalho e bom comportamento. Quer dizer, o primário que cumpriu um terço da sua pena, independentemente de indulto, já vai para a rua. Se ele for primário, metade se for reincidente, e dois terços nos casos dos crimes hediondos. No indulto dado por tema, realmente ele foi benéfico a muita gente, porque basta ter cumprido um quinto da pena, se não reincidente, ou um terço da pena, se reincidente, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência à pessoa. Acontece que o doutor Dalton Dallagnol falou que isso aqui é uma espécie de autoproteção de Temer, que também é suspeito, e vários dos seus ministros e assessores, que já estão denunciados. citou as pessoas denunciadas que poderão se beneficiar deste indulto do presidente Michel Temer. Isso não é verdade. Porque o indulto é para quem já cumpriu pena, portanto já condenado com trânsito e julgado, está preso, e aí já cumprindo o chamado processo de execução, que é diferente do processo penal. Quem está denunciado, ainda não está condenado, portanto não começou sequer a cumprir pena. E como o indulto vale por apenas um ano, só vai valer para o ano de 2018, evidentemente em dezembro, no Natal, porque indulto sempre é como regra um ato de natalino, no ano de 2018, o presidente que for eleito baixará um novo decreto, com um novo indulto para 2019. Em 2019, no Natal, haverá outro decreto, de outro indulto para 2020. Então dizer que esse do Temer vale para os denunciados de hoje não é uma verdade. Aliás, é uma grande inverdade no plano da execução da pena no Brasil. É importante salientar, afinal, que toda a estrutura da execução penal no mundo moderno está voltada para ressocializar o indivíduo. E as exigências postas neste processo de execução e as benesses que são concedidas é para convencer o condenado a se portar, a aceitar a prisão, aceitar a cela, aceitar o trabalho, aceitar as normas do presídio, para que ele possa, então, ser beneficiado ou com o indulto que virá anualmente no Natal, ou, se não for atingido, pelo seu livramento condicional, que aí é preceito legal válido para todos no Código Penal Brasileiro. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.